Oi gente, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, deixe seu joinha, canal da Aninha, crochê e variedades e vamos para mais um vídeo de hoje. Olha o que eu estou trazendo para vocês essas lindezas, esses lindos porta pano de prato, para você se inspirar e fazer também. Olha a riqueza de detalhes, tá um show gente. Espero que vocês se inspirem aí, façam, vendam para ganhar um dinheirinho extra, esses tão maravilhoso. Além de ser uma terapia, o artesanato ajuda você a desestressar e ganhar um dinheirinho extra. Nós donas de casa, às vezes depende só do marido, às vezes quer comprar alguma coisinha e não tem um centavo, vamos fazer artesanato e ganhar um extra com o nosso próprio esforço e fazendo o que a gente gosta, então ainda é melhor ainda. Olha, esses aqui estão para tirar o chapéu. Espero que vocês façam e vendam, gente. Eu trabalho com crochê tem quase 30 anos, não tô rica, mas eu sempre tenho uns trocadinhos na bolsa, é muito bom. E esse é mais um vídeo que eu trago mostrando meu trabalho. Espero que vocês gostem, compartilhe, compartilhe e façam também, né? Deixem seu joinha e em breve mais vídeo com mais novidade para vocês. Se Deus quiser. Tchau, tchau.